Olá, a realidade dos moradores das comunidades do Morro Santa Tereza, a regularização desta área. Os trabalhos dos conselhos tutelares são os destaques do Cidadania que já está começando. Nas últimas semanas, o Morro Santa Tereza, em Porto Alegre, zona sul daqui da capital, tem aparecido nos noticiários como foco de muita violência. Brigas de traficantes, confrontos com a polícia, cenas que assustam as comunidades dos seus moradores, que vivem numa tremenda insegurança. Pois as diversas vilas se formaram em decorrência de um crescimento muito rápido e irregular e que agora também conta com o apoio de várias entidades que tentam a regularização desta área. Todos esses assuntos vão estar no programa de hoje. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa o Rafael Passos, que é o vice-presidente do Instituto Brasileiro, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, melhor, Sessão Rio Grande do Sul, e Paulo Jorge Amaral Cardoso, que é o presidente da Associação dos Moradores da Vila Tronco e Arredores. Nossa vizinhança aqui, sejam bem-vindos ao Cidadania, prazer em recebê-los. Obrigado. Prazer é nosso. Queria começar só com o Rafael, por uma questão, Rafael. A regularização de áreas. Porto Alegre tem muitas áreas irregulares ainda. Isso é uma característica, como tu mesmo dizias há pouco tempo, de várias cidades latino-americanas. Mas como é que está? Que desafios que são impostos e como é que está essa luta, principalmente do ponto de vista dos arquitetos urbanistas? A regularização urbana e a regularização fundiária, entender essas duas, digamos, faces dessa mesma questão. Então, a regularização fundiária trata do direito à propriedade, garantia do direito à propriedade, do direito ao uso, quando se trata de terra pública, mas do direito ao uso de quem está ali, pelo uso capião, por essa legislação toda que a Constituição de 88 nos trouxe, e que o Estatuto da Cidade, em 2001, consolidou. Porto Alegre, de fato, é um processo que vem, com altos e baixos, acontecendo muito, atendendo a questão da regularização fundiária, mesmo que não seja o ideal, é, em geral, a prioridade nas políticas públicas. E a regularização urbana, por outro lado, que é aquela que vai trazer a infraestrutura, que vai urbanizar, digamos assim, vai dotar de abastecimento de água, de luz elétrica, de pavimentação adequada, de áreas públicas, de lazer. Essa a gente vê como uma que é mais difícil de ser implementada no sentido de prioridade. Então, se por um lado, cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, sempre priorizou a regularização urbana, a qualificação urbana, por outro lado, Porto Alegre sempre se identificou mais com uma questão da regularização fundiária. Isso, historicamente, a gente tem visto que tem tido um retrocesso, uma redução nesse processo de regularização, e esse é um caso em que a própria Morro Santa Tereza, as comunidades, têm sofrido nesse sentido. Por que aqui é tão difícil? Bom, primeiro, é uma questão de vontade política. Até porque é uma região bem central, né? Claro, é. O Morro como um todo, todas essas comunidades, elas sofrem, de alguma forma, um território em disputa, um território urbano, pela questão da centralidade. Há 20 minutos do centro de Porto Alegre, isso é um capital. Isso, tanto para quem mora, como para quem vive no entorno, sabe-se que há uma tensão sobre esses territórios, e no sentido de que, bom, em 20 minutos eu chego ali, num transporte público nem tão bom, isso é um diferencial, por exemplo, bom, vou morar onde? Ou aqui na Restinga, ou em outras áreas mais longe, é lógico que isso tem seu valor. E por isso é, sim, de fato, um território em disputa. Começando, então, com a questão da regularização dessa área, presidente. Prazer em recebê-lo aqui. Como é que, através da Mavitron, que é a Vila Tronco e arredores, como é que está, como é que, esses desafios, como é que são colocados em vocês? É um prazer, então, a gente está contigo aqui, né, novamente, nesse programa que tem um espaço grande de Porto Alegre, cidadania do nosso morro, através da discussão, e que leva ao governo municipal e os órgãos deputacionais ver essa realidade do Morro Santa Tereza, que é a grande cruzeira. Porque tem o bairro Santa Tereza e a grande cruzeira, que estão construindo com 22 vilas. O que existe aqui, eu vou dizer, como o nosso arquiteto aqui falou, que é vontade política, primeira coisa, fazer isso aí. Porque, ou seja, é uma área de alto valor, capital humano, capital da terra. Regressão fundiária aqui dentro seria, pelo governo, uma coisa muito complicada da população de baixa renda, terra em altos valores, metro quadrado. Segundo, a ocupação da área foi uma ocupação muito irregular, que diminuiu a terra com a população de moradia. Exemplo, hoje, o metro quadrado, hoje, que seria uma casa, tem quatro casas. Então, não dá para fazer a regulação fundiária normal, tem os áreas de aeis, áreas especiais. Por isso, precisa ter investimento para a remoção de moradia, recuamento de pátios, recuamento de cerca, construção de novas moradias, e a pessoa vem entre bater a habitação. O grande problema que acontece hoje, tanto para a segurança, para a saúde, que o índice de população é muito alto aqui dentro, para o espaço que tem de terra. Quantas pessoas, mais ou menos? Nós só acolhemos todas as 60 mil pessoas nessa volta. Só na Vila Tronco e arredores? Aqui a Vila Gaúcha também? Não, a pessoa conta de 60 mil pessoas e a grande cruzeira. Se você dividir por vilas, pode ter vilas que podem ter 3 mil pessoas, pode ter 2 mil, entendeu? Ou seja, a pessoa tem hoje, temos hoje quase 12 escolas públicas, temos 12 postos de saúde aqui dentro, temos uma situação que dá para comportar mais de 5 ou 6 cidades aqui dentro. E a terra é muito cara. Se você vê, tudo era um bairro de turismo hoje, muito alto. Tem hoje 4 televisão aqui em cima, tem 4 ou 6 com a pampa, na faculdade do lado, na faculdade no meio de um buraco, que é um buraco, que você tem tudo isso aí. À esquerda tem o barra-shop, que é um valor imenso do que está, que daqui 5 minutos de carro, né? À direita, você tem o centro, que é 5 minutos de carro, tem o Beira Rio, Olímpico, hoje não tem mais, mas você está dentro do centro de Portugal, que vem a pé. Sim, Rafael, você tem ideias em outra parte do Brasil, se você lembra? De valores. É, com todos esses equipamentos que o Paulo está falando? Não, tem, hoje a gente tem, como eu falava, por exemplo, a situação no Rio de Janeiro. É que o Rio de Janeiro sempre tem a classe média alta e a favela, sempre ao lado, e por isso que o Rio de Janeiro a gente pode usar como um paralelo para esse caso do Morro Santa Tereza. Provavelmente para outras áreas de Porto Alegre, a gente não possa usar esse comparativo da mesma forma. É importante compreender. Mas, nesse sentido, sim, quer dizer, ter esses equipamentos, por exemplo, a questão de escolas e saúde e de segurança, é um avanço e uma garantia, como falou, agrega valor à terra urbana. Por isso a importância da regularização fundiária. Porque aí você vai poder colocar na formalidade, criar, colocar esse mercado que acontece ali, de locação. A mesma coisa que acontece na cidade formal, acontece dentro ali. Acontece locação de aldeia e imóveis, só que é um mercado interno. Então, é um mercado onde o próprio direito de propriedade, no sentido da venda, ele já não pode ser visto da mesma forma, mas ele acontece, porque não pode ser visto da mesma forma. Porque você não tem as garantias de um cartório, não tem as garantias de um contrato de compra e venda formalizado, com a garantia de que a propriedade é minha, que eu estou negociando com ele. E até de herança. Então, isso, no fim das contas, se move por dois. Isso tem um economista que se chama Pedro Abramo, do Rio de Janeiro, que trata, que são dois condicionantes, duas regras básicas. Uma é a da confiança. Eu conheço o Paulo Jorge, então eu vou negociar com ele, a compra ou a venda de um imóvel. E como não há a possibilidade, não havendo a propriedade, de eu tratar isso na justiça, por exemplo, onde é que vai se tratar, de que forma vai se tratar, de outras formas não formais e, muitas vezes, não legais. Então, é a isso que acaba sendo colocado, à mercê disso, que essa população, muitas vezes, e geralmente, é colocada. E de que forma essa oficialização, essa regularização pode melhorar? E atender necessidades básicas, a questão da educação, a questão da segurança que a gente está falando, que a gente fala tanto, de que forma isso pode melhorar a... Nós, hoje, nós temos um comitê de adaptação na região. Hoje, eu sou do plano diretor da cidade de Porto Alegre. Represento a região Cruzeiro, Cristal e Glória como conselho do plano diretor, discutindo lá dentro, o conselho que pode melhorar a situação da saúde, tanto da segurança, se tiver espaço para moradia. Porque se você vê um bairro formal hoje, que é um bairro da classe média alta, ou média, as ruas são com 12 metros de largura, com calçadas. Aqui você mora em berros, que passa uma pessoa, não passa duas. Quando chove, você não caminha. Ou seja, a situação é muito horrível para a população, a concentração de moradias, concentrado numa área que você não consegue sobreviver, ou seja, as moradias. Então, o que acontece? A segurança também passa a ter um problema muito social, porque você mora numa casa que não tem banheiro. Uma casa que tem quatro famílias, uma e duas peças. Como é que é o saneamento? Porque aqui houve um melhoramento muito grande. Não, o saneamento básico aqui, nós temos quase 98% pronto. Tanto para o cluacó como para o vião. Isso aí não é um problema. O saneamento básico é... Antes de falar assim, na questão dos banheiros, eu lembrei dele. O saneamento básico já está em situação muito pronta. Então, o conselho popular da região, tanto a União de Vila, tanto a Tereza, brigaram para melhorar a situação, que foi o nosso erro. Quando nós brigamos, por quê? Melhorar a terra botando asfalto, esgoto, luz, tudo, a terra se valorizou. E aí o mercado imobiliário não quer fazer o quê? Quem é hoje o prefeito que vai dar de graça para a população essa terra que tem alto valor? Imagina só quantos custos de entro quadrado nessa região hoje? Não sei dizer, saberia? Saberia, porque, gente, lá no Carrefour, o metro quadrado hoje, aqui na Glória do Apareço Borges, o metro quadrado está a 6 mil real. O metro quadrado é a terra. Lá no Carrefour, onde vai ser o novo presidimento do Carrefour, está a 4 mil e 200 o pico. Aqui, pelo valor que tem de todo esse universo de equipamentos, o metro quadrado hoje... Vou dar por exemplo assim, para vocês saberem. Quando a abertura a tronco começou a ser aberta a tronco, o bônus moradia, 55 mil real. Você comprava aqui um terreno aqui dentro, com casa, com documento. Dali a 6 mil e passou para 80 mil. Hoje, um terreno aqui no Mocos da Tereza, com documento, custa 220 mil. Nossa! Por quê? Só o terreno, porque a propriedade não... Se valorizou demais. E aí, no segundo dia de hoje, está onde? Está no DEMAB, está na PGM do município. Mas aí eu pergunto uma coisa que é inevitável falar, mas as questões de segurança e esses outros equipamentos, isso não afasta, não reduz, isso não... Que peso tem isso? Olha... Essa insegurança, porque, claro, todo Porto Alegre tem seguro, hoje, nas grandes cidades todas são... Desce aqui no Menino Deus mais adiante, também tem toda uma cena de violência. Mas eu digo, é essa a... Eu acho que, no meu ponto de vista, não sou presidente de segurança, mas eu aprendi no meu... Não, você está falando da sua percepção como morador. Morador, eu moro aqui há 59 anos. Nasci na Glória. Quando eu vim morar para cá, nós tínhamos uma moradia segura. Hoje, você tem uma moradia irregular de segurança por causa de quê? O que é a concentração de um bairro deu problema de uma situação de alto índice de população, como chamam ninho de ratos. E aí, você consegue, ou seja, tanto, por exemplo, a educação, numa região que a educação não tem segundo grau. Mas tem escolas... Tem, mas tudo... Só ensino básico? Básico. Só tem no Cristal e, na Média de Janeiro, ensino médio. Segundo, não tem uma escola profissionalizante. Tudo reduz para a população que cresceu desordenadamente, não tem equipamento para os jovens ter emprego. E aí, dá espaço para outras situações que têm que ser complementadas. Mas ainda é possível, ainda, se causam, ainda precisam dos governos nossos. Ter uma política para ser voltada, junto com os órgãos, com o Instituto de Arquitetura, fazer projetos, regulação fundida do Monsanto da Tereza, ver a Vila Gaúcha, Rio Branco, as moradias, a Casa Minha Vida. Isso você consegue fazer o quê? Dando segurança à população, fazer esse espaço agora. Eu acho que ainda é possível ter essa luta, mas tem vontade política para fazer isso aí. A gente já volta a falar ainda mais sobre esse assunto. Temos mais assunto para falar. Agora o Ciro Adaninha faz um breve intervalo. Na volta ainda vamos falar sobre a questão dos conselheiros tutelares e também debates no interior do Estado sobre a questão do semiaberto. Nós já voltamos. No último domingo houve eleições para a escolha dos novos conselheiros tutelares em várias cidades do país. Como funcionam esses conselhos? Veja agora no comentário do representante do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar é uma das estruturas estabelecidas, criadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei nº 8.069, de 1990. O papel fundamental do Conselho Tutelar é o papel de encaminhador de serviços, ou seja, qualquer tipo de violação de direitos da criança e do adolescente dentro do município deve ser encaminhado através do Conselho Tutelar. E ele fará o encaminhamento da criança, do adolescente, vítima de qualquer tipo de violência, a um serviço, a uma rede de atendimento, seja na questão da drogadição, seja na questão dos maus-tratos, seja na questão da exploração sexual, enfim, qualquer tipo de violação de direitos, falta de escola, falta de vaga na escola, uma questão de internação por saúde, qualquer demanda. O Conselheiro Tutelar, cada município tem que ter, no mínimo, um Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é composto por cinco conselheiros com iguais atribuições. Os Conselhos Tutelares, igualmente, devem ter, dentro da sua estrutura, aquilo que já foi estabelecido nacionalmente, o CIPIA-CT-WEB, que é um sistema informatizado, que informatiza toda a atividade do Conselho Tutelar. A administração estadual do CIPIA é mantida pela Secretaria da Justiça e Direitos Humanos. O Conselho Tutelar, com seus cinco membros bem capacitados, bem escolhidos num processo de eleição, que vai acontecer agora, dia 4 de outubro, ele terá melhores condições de fazer todo o encaminhamento para situações de risco, envolvendo crianças e adolescentes do seu município. Conte com o Conselho Tutelar, participe dessa escolha e tenha a melhor política e processos efetivamente fiscalizados dos Conselhos Tutelares a toda a rede de serviços do município. Senadores e deputados gaúchos se reúnem para debater sobre extinguir o sistema semiaberto nas prisões brasileiras. E Novo Hamburgo foi sede de um encontro que debateu sobre segurança pública e o fim do regime semiaberto aqui no Brasil. A bancada gaúcha no Congresso se reuniu com integrantes do movimento Paz Novo Hamburgo para definir os últimos ajustes antes de protocolar o projeto de lei que institui o fim do regime semiaberto no país. Os participantes do encontro acreditam que se os detentos cumprirem a pena totalmente em regime fechado, a criminalidade vai reduzir. Desde a Constituição do movimento Paz, onde nós buscamos várias alternativas para a melhoria da segurança, nós identificamos o problema do semiaberto como um meio onde os criminosos estavam se utilizando para cometer novos crimes através das fugas e através do período onde eles estavam autorizados para o trabalho externo. Então, nós conversamos com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com juristas, desembargadores, com o próprio Tribunal de Justiça, com representantes da Ordem dos Advogados para buscar uma alternativa de alteração na legislação que pudesse contemplar não só o cumprimento da pena daqueles que cometem delitos, mas também garantir a segurança da sociedade. O projeto de lei deve ser apresentado em Brasília na próxima quarta-feira pelos deputados federais e senadores gaúchos, além de uma comitiva de 43 entidades que compõem o movimento Paz Novo Hamburgo, membros do Ministério Público, da UAB, do Poder Judiciário e das Forças de Segurança. A segurança pública é uma questão de sensação. Nós precisamos, na segurança pública, ter uma sensação de segurança. O que nós temos hoje? Nós temos uma sensação de insegurança. Por onde a gente vai, as pessoas ficam olhando para os lados, as pessoas cuidam se não vão ser roubadas, seu celular, sua bolsa. Então nós temos uma sensação péssima. O deputado Giovanni Scherini apoia o projeto por um simples motivo. Ele acredita que regimes abertos ou semiabertos são um retrato da impunidade e um apoio à prática de crimes. Nós precisamos agora de todo um processo dia 30 a gente protocola, junto com o movimento aqui. Já fizeram muitas assinaturas, abaixo-assinados, trabalhos, já acompanharam fatos concretos de pessoas que morreram aqui em Novo Hamburgo por pessoas do regime semiaberto. Então dia 30 nós começamos todo um novo processo. Uma sugestão que nasceu e foi aqui criado no movimento Paz Novo Hamburgo. E a realidade, as necessidades dos moradores das várias comunidades do Morro Santa Tereza é assunto do programa de hoje aqui no estúdio. E nós estamos recebendo o Rafael Passos, que é o vice-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, e Paulo Jorge Amaral Cardoso, que é o presidente da Associação dos Moradores da Vila Tronco e Arredores. Como é que está essa associação, Paulo? Vamos começar por... Olha, a Marvitron, a Associação dos Moradores tem um trabalho importante como tem outras entidades também na sua família. Tem mais entidades na volta que tem as ONGs trabalhando também com a criança e o adolescente. A Marvitron tem um papel importante, tem 28 anos de criação e nós investimos muito no trabalho do jovem, tanto do jovem da educação infantil como do jovem do adolescente, dos 6 aos 14 e dos 14 aos 17 anos. O foco da Marvitron, basicamente, é a família, mas através da criança e do jovem. Certo. Nós achamos o seguinte, o jovem bem equipado na educação, ele tem um futuro para ter um bom emprego. Tendo um bom emprego, tem condições de ter uma boa moradia. E segundo, também o jovem nosso tem que sair daqui e conhecer os novos rumos da vida. Então, nós somos uma padaria, com 24 alunos, onde já estamos formando vários profissionais, temos informática, temos costa de costura, e vários, também há diversos programas de trabalho de dança, música, orquestra, banda marcial, para que o jovem possa ter uma visão que, ou seja, subir a escada e conhecer os novos rumos do mundo, e viajar e sair daqui. O que acontece com a concentração? Nasce, morre e fica aqui dentro. E o Porto Alegre, hoje, não tem condições mais para ter qualificação profissional para jovens. Você tem que começar a viajar a São Paulo, Rio, e outros países, porque, ou seja, só viajam os filhos da classe média alta. E nós ficamos aqui dentro. Eu tipo, a gente vai viajar para vários países, conhecer... E a gente já tem essas experiências? Já temos. Muito pelo esporte, né? Esporte. Nós estamos em Barcelona, jogando futebol. Uma menina nossa está em São Paulo, fazendo biblioteca. Então, conseguimos, quer dizer, todos aqueles que saíram, voltam nos experiências. Eu tenho meu filho também, Babu, cabeleireira, que saiu daqui, tem três salões de beleza. Então, há condições do jovem fazer isso aí. Então, as instituições sociais têm também essa obrigação de fazer o que o governo não faz. Porque o governo é engessado. Se não tiver aquilo certinho, não pode acontecer aquilo. Então, o jovem tem 15 anos e não pode trabalhar. Não sei o que mais. E só tem uma coisa, e aí o jovem pode trabalhar, mas pode ser pai, pode ser filho e pode votar. Então, tem esse papel o seguinte. Fazer aquilo que o governo não faz. E nós estamos fazendo contra as ONGs, trabalho muito bom e importante. A população pode reconhecer o nosso trabalho. Vemos o trabalho nosso, dentro das outras ONGs, a Rafa 1, a Rafa 2, a Rafa 0, a Vida Absorce do Brasil. Tem trabalho do Campinho, na Turco Postão. Tem várias ONGs fazendo trabalho para o jovem, dando espaço para isso. E ser o sujeito à sociedade. Nisso, e passa também a discutir a sociedade em conjunto. Passa a ter segurança, saúde. Então, lá dentro, nós temos pessoas, nós, os jovens, nossos professores, que dão espanhol, que dão a costura, e também dando cidadania para o jovem. o seguinte, você mora em uma favela hoje, mas você não pode morar sempre na favela, você também morar em um bairro. E o que faz o bairro hoje são os jovens de hoje para futuramente, que é o lixo, a separação do lixo, o esgoto, se é cuidar, apagar a água, apagar a luz, cuidar do seu bairro. Noções mesmas de cidadania, que tem também. Sabendo que tem hoje aqui na região uma televisão importante, conhecer a TVE, conhecer a RBS, tudo, são equipamentos nossos. E a nossa praça aqui em cima, que eu fui encolhendo, essa praça nossa aqui, Bebera Rio aqui, que foi uma praça que eu vim aqui, eu era jovem e eu. Viu as músicas aqui do Chão do Gordo, tinha aqui o Paranamo, um restaurante importante. Sim, que não tinha nem ainda nem o Beira Rio e nem o Parque Marinha do Brasil e o morro aqui já era, já tinha. E um ponto de turismo que não vejo tudo. Ou seja, nós temos um projeto aqui de fazer o nosso jovem da Vila Gaoncha ser agente de turismo, quanto ao bairro. Coisa que tem no Rio de Janeiro, na favela do Alemão, hoje, então isso, nós estamos discutindo hoje, isso é mavitrão. Essa questão, o IAB também tem essa preocupação hoje de estar debatendo a aproximação desses temas, que antes se falava muito em questões dos centros, os arquitetos ficavam muito voltados à questão até de patrimônio mesmo, mas hoje essa questão do urbanismo e essa aproximação centro e periferia tem se dado muito nos debates do IAB também. Não, não diria assim, claro que hoje, não é de hoje, mas digamos que hoje está no centro das nossas atenções essa questão, entendendo também que há um vácuo, um vazio nas políticas públicas, sejam locais, estaduais ou até federais, quer dizer, a questão da implementação do Minha Casa Minha Vida, muito com a produção de nova habitação, deixou um vazio institucional na questão da regularização fundiária. E aí, na fala do próprio Paulo Jorge, quer dizer, demonstra a importância que tem para essa população viver onde ela vive, não só por esse caráter interno, mas muito pela sua localização no contexto urbano, quer dizer, ela está próxima, se não tem ali uma escola de nível médio, ela está mais próxima de uma das escolas de nível médio, que a gente sabe que até isso é desigual, quer dizer, as escolas públicas em termos de qualidade, elas têm diferença conforme o lugar onde elas ocupam na cidade. Então, ter essa mistura social, de classes sociais na cidade é o que garante um melhor funcionamento das cidades. É certo. Nós temos dois minutinhos ainda, basicamente, o que ficou assim, o que tem que se alientar no momento como hoje, que se fala tanto nessa questão de violência que chega ao noticiário, mas o que se pode falar assim, até para mudar um pouco esse panorama da questão de segurança, tanto da pessoa que está dentro da comunidade, como quem está olhando, quem está acompanhando pelos jornais? Para mim, as coisas são focos isolados. Tem focos isolados. Hoje tem focos isolados porque é o seguinte, não é toda a população que está envolvida com a noticiária, ou seja, desfazendo da nossa comunidade, que nós estamos hoje todo o Brasil em primeiro lugar. hoje é grande cruzeiro, é grande cruzeiro, então é necessário, fica assim. Então até para os nossos jovens hoje que trabalham fora daqui, morar aqui também isso tem um problema muito sério porque eles dizem, pô, na grande cruzeiro, hoje no meu serviço eu trabalho no São Pedro, pô, Paulo, vai estar a tua vila, porque é aquilo. Não, isso acontece na Recina, acontece na Bom Jesus, no Bem Beto, acontece porque é parte. Menino Deus. Menino Deus acontece, não é só aqui. Só que aqui foi um foco isolado, mas o nosso bairro é um bairro que tem crescimento e desenvolvimento e há condições de melhorar quando a comunidade também o poder público começar a olhar os olhos diferentes, ou seja, não se esquecer que não vem nenhum deputado estadual, nem vereador falar sobre segurança, nem dar também como resolver. Tem o secretário de segurança que falou que não conhece Porto Alegre, vem de onde o secretário de segurança vem lá do Tocantins? Então, eu meto para botar um cara que não é de Porto Alegre e sei que o secretário de Porto Alegre não conhece Porto Alegre e falar que o cidadão tem que prender o cidadão. O que é isso? O governador que... Pô, para que deu um setinho no pessoal aí para poder votar o que ele queria? Nada contra, mas vou te contar para ti. Então, agora para ver, como é que vai fazer segurança? O cara tem que viver, caminhar na comunidade, aqui olhar... A comunidade se sente segura. Falta... De alguma forma. Falta o poder público. Sim, faltam essas questões que a gente falou, a questão da educação... Falta, mas falta também o político vir na comunidade falar... A regularização fundiária que começou... O conselho falar hoje... O único que vem, mais ou menos, a pessoa do conselho... Está aqui o AB. Esse aqui é importante, o urbanismo. Ele tem o papel importante de fazer projetos sociais para a relação fundiária do bairro. Paulo, eu vou ter que encerrar. Não, tudo bem. Obrigado. O tempo foi assim, mas a gente vai voltar a falar ainda não só de regularização fundiária, de questão de segurança e de outras questões. Eu agradeço muito por hoje. Obrigado por estar presente aqui. Todas as informações que vocês nos passaram aqui hoje pela presença de vocês. Essa TV é a nossa meio de comunicação para o bairro. Está certo. E o Cidadania, nós agradecemos sempre a sua audiência. Ele termina por aqui. Tchau para você e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri